Música Fala galera, beleza? Tamo aqui, mais um dia aí, na segunda-feira, logo cedo Tô vendo esse Gol aqui pra comprar O cara deixou aqui, o meu patrão ali, o Luiz O Luiz ele falou assim, ah velho O cara deixou aí, falou que você tá interessado em comprar um Gol GTI E aí ele deixou esse daqui galera, tava chovendo Ainda bem que o tempo agora limpou Vamos ver como tá molhado aqui ainda E ele não tá muito baixo né Carrinho bom Feito turbo já Ele já é feito turbo e tal Transmissão e tudo Falta um pouco de coisa ainda pra melhorar Mas daí eu vou dar uma olhada aqui Dar um rolê com ele aqui pra mim tá testando ele aqui Pegou bem né Ó A puxada dele é muito forte, muito boa Ele não tá tão baixo né O cara não curte andar muito baixo com ele Então A interna dele tá muito bonita O patrão falou não Pega esse carro aí E dá um rolê Qualquer coisa se eu precisasse de dinheiro Ele ia me emprestar e tal Vamos ver Segundo episódio aí da nossa Nossa vida aqui também né galera Deixa aquele like aí Pra fortalecer nós aí Se inscrevendo aí E aí tia beleza Ó O motor dele tá bom Ó Dá uma puxada De lado boa Ele tira Bem de lado aí até O carro aí Então Tá Vai começar a chover de novo Ó E o dia aqui tá meio esquisito né Complicado Chuva Tá pegando aqui em cima aqui Que me dá uma puxada Pra mim Ver de qual é que é esse gol né Eu vou tá comprando ele Não sei se eu vou tá comprando Esse episódio aqui Um no outro Mas vamos lá Vou pegar aqui O carrinho é bem forte É Tem muita coisa Ele é turbo Mas tem muita coisa A gente tá melhorando ele aqui Não tá cortando por aqui mesmo Então Não sei se eu vou comprar ele Ele quer Sete mil no gol né Se eu vou ter esse dinheiro Vou tá conversando com o meu patrão né Se ele tiver Eu vou Tá negociando com ele aí Essa chuva aqui Tá complicada hoje Chuva demais Deixa eu Ó Ele puxa bem Esse gol aqui Vamos voltar lá pra Pra oficina né Já vi que o carro é bom Bem feitinho Vou tá conversando com o patrão lá Chegando lá Vou conversar com ele Ele prestar A grana aí Vou tá pegando Fazer uns projetos aí Nesse carro aqui As rodas dele Até que não é feio Mas não é que eu quero né Eu tenho dinheiro Dei o patrão me testando né Eu vou Nossa Tio Se eu não fez isso mano O carro nem é meu Tio Vai bater então Vou encostar ele aqui Tá conversando com ele ali Galera Já Desvolta aí Vai ver o que eu Decidi Beleza Entrada Falou É daqui a pouco Aí galera Vou comprar o gol né Como posso dizer O patrão me prestou dinheiro né Então eu vou Fiquei com o gol aí Já liguei pro cara Vim buscar o dinheiro O patrão me liberou Hoje também Vou dar um Solê com o gol aqui agora Vou ver de qual é que é né Golzinho ó Queria colocar assim ó Tipo umas BBS e tal Mas baixar Dar um grauzinho só Baixar muito né Baixar Tipo cê Toma aí seu palhaço Cara mano Eu tava de boa aqui O cara querendo Me bater né Aqui Cê tá louco Tio Acelerar aqui ó O cara é doido Tem doido pra tudo né Fiquei com o carro né Vou parar aqui pra conversar Que não tá chovendo Então fiquei com o gol aí Então vou colocar uns BBS O dinheiro que eu tenho guardado aí Vou tá jogando um jogo de BBS nele E essa cor aqui é muito top né Então vou tá precisando trocar de cor E arrumar o turbozinho ali dele né Colocando um kitzinho mais forte e tal Dá uma baixadinha Por enquanto eu vou baixar Eu tô na carteira provisória né Na hora que eu pegar outra aí Nós vamos tá baixando mais Esse é o vídeo de hoje aí galera Comprei meu Realizei meu sonho Comprei meu Gol GTI Então é isso daí Ficamos por aí Segundo episódio Deixe seu like aí beleza Falou Tamo junto